Uma breve explicação sobre o culto de Ifá, também conhecido como culto a Ifá. O culto é oriundo das regiões tradicionais africanas, ligado ao orixá Orumila Ifá, que também é conhecido como uma grande divindade, conhecedor do destino, que presenciou a criação do mundo e dos seres humanos. Mais precisamente na Nigéria, onde se tem uma grande força ao seu culto. Com a escravidão, os líderes chamados Babalaos imigraram obrigatoriamente para Cuba e Brasil como escravos. Eles eram sacerdotes de Ifá e foram arrancados de sua região, onde se cultuava Orumila. Com isso, o culto a Ifá, juntamente com o culto aos orixás, se disseminou. Uma curiosidade sobre a palavra Ifá é que também é um dos nomes de elogio ao orixá da sabedoria, da adivinhação, que é o Orumila. Então, muitas vezes, quando nós estamos nos referindo a Orumila, a gente pode falar Ifá. Então, quando você fala, ah, eu sou do culto ao Ifá, então é do culto ao Orumila, que é o senhor conhecedor do destino e da sabedoria. A palavra Ifá, de modo geral, se refere ao corpo Yorubá, de conhecimento, ritual e filosófico, também como um sistema de adivinhação, o Meríndia Logum, que é o jogo de búzios, conhecido de uma forma mais comum por todo mundo. Ifá não é só uma religião. Para alguns, Ifá, o culto a Ifá não é uma religião. É muito mais do que isso, é uma filosofia de vida. É algo que nos conecta com a tradição. Então, a tradição de Ifá, de Orixá, manteve, até os dias de hoje, a real estrutura tradicional Yorubá. Sua tradição se mantém viva até hoje, através dos tratados de Ifá. A tradição, muitas das vezes, era oral e foi mantida até o dia da chegada dos letrados a Cuba, que foram iniciados em Ifá, então, escreveram o que os velhos já contavam com total descrição e sabedoria. O oráculo de Ifá é constituído em seu corpo pela vivência de cada um dos 256 Odú de Ifá. É a mais segura e completa forma de adivinhação conhecida até os dias de hoje, desde mais de 10 mil anos de existência, segundo uma fonte da Unesco. Então, acredita-se que há mais de 10 mil anos se existem os segredos do culto aos orixás. Alguns documentos existem até hoje, de tão antigos que são. Muitas das coisas não podem ser reveladas para a maioria das pessoas, e sim só para aqueles que são iniciados. É por isso que existe tanto segredo nesse mundo. Conta com 256 signos de Odú de Ifá. Entre eles, está contida todos os refrões de histórias, parábolas, metáforas, entre outras coisas. Esses Odú são lidos, interpretados e analisados por um A.O. em Orúmila e explicados pelos mesmos em OCD de Ifá, jogo de Opeleifá, ou muitas vezes no Merindilogun. Através dessa interpretação, o consulente ou o devoto conhecerá as origens e soluções de cada um dos seus problemas, inclusive tudo o que acontece em suas vidas e que formam parte dos seus destinos. Pois um dia, esse Ori, diante de Olófim, de Olodomare, Deus, escolheu seu próprio destino. Neste momento, Orúmila estava presente e é o único que é testemunho de Olodomare, de Deus Supremo, na criação do mundo. Por isso, é o único que sabe tudo sobre nós, que conhece o destino do ser humano. Os sacerdotes de Orúmila são chamados de Babalaos. E no panteão africano, temos um culto para cada orixá. Ou seja, para Oxum, temos o culto a Oxum e seus sacerdotes e seus devotos. Assim como para Xangô, temos o culto para Xangô e seus próprios sacerdotes e devotos. Para cada orixá, sucessivamente, existe um culto a orixá. Não é igual aqui no Brasil, onde um pai de santo, um terreiro, cultua todos os orixás. Não, eram divididos em vilas, e até hoje alguns lugares são assim. E cada vila cultua o seu próprio orixá, tem os seus próprios segredos. Mas, geralmente, todos iniciados em algum culto de orixá, também é iniciado no culto a Ifá. Sendo assim, eu sou iniciado em Obatalá, Oxalá, conhecido como Oxalá. E no culto a Ifá, quando vou me referir dizendo que sou iniciado a orixá, muitas das vezes mencionamos que somos iniciados no culto a Ifá. É meio que genérico alguma pessoa falar que é de Ifá e não mencionar os outros cultos que ela é iniciada. Principalmente porque o grande culto principal, eu diria, geralmente, considerado como o principal, é o culto a Ifá. Mesmo sendo iniciado em Obatalá, as pessoas falam que elas são iniciadas no culto a Ifá. Então, mesmo a pessoa sendo iniciada em Oxum, mas ela provavelmente já teve a iniciação de Ifá, muitas das vezes ela acaba sendo falada que ela faz parte do culto a Ifá. Isso não é uma regra. Mas, ao sermos iniciados em Ifá, que é a divindade que presenciou o nosso nascimento e, portanto, conhece o nosso destino, após a iniciação ao culto de Ifá, nós entendemos e, a partir daí, vivenciamos o que nos foi destinado, compreendendo o nosso destino, o que nos traz sorte, o que deveríamos evitar para não termos decepções da vida. Contudo, aprendendo a ter uma vida mais abundante, próspera e saudável. Gratidão. 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 Legenda por Sônia Ruberti